A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estava-se a sardinha, esposo-lhe um arder Queimei a pirlinha sem ninguém saber Se fosse outra coisa eu não me importava Mas era a pirlinha que eu tanto estimava Se fosse outra coisa lá onde se importava Mas era a pirlinha que ela tanto estimava Meninas de senha curta Manda-se a sardinhas assar Que eu não tenho a pirlinha Para consigo casar Que eu não tenho a pirlinha Para consigo casar Estava-se a sardinha, esposo-lhe um arder Queimei a pirlinha sem ninguém saber Se fosse outra coisa eu não me importava Mas era a pirlinha que ela tanto estimava Passei manhã para as pernas Para a sardinha orbitar Ela disse a sardinha, vai a sardinha de assar Ela disse a sardinha de assar Estava-se a sardinha, esposo-lhe um arder Queimei a pirlinha sem ninguém saber Se fosse outra coisa ela não se importava Mas era a pirlinha que ela tanto estimava Oh filha não digas isso Trinca lá em esta sardinha Se queres ver o sequinete Olha para a minha pirlinha Se queres ver o sequinete Olha para a minha pirlinha Foi a sardinha, esposo-lhe um arder Queimei a pirlinha sem ninguém saber Se fosse outra coisa eu não me importava Mas era a pirlinha que ela tanto estimava Foi a sardinha, esposo-lhe um arder Queimei a pirlinha sem ninguém saber Se fosse outra coisa eu não me importava Mas era a pirlinha que ela tanto estimava Se fosse outra coisa eu não me importava Mas era a pirlinha que eu tanto estimava Se fosse outra coisa eu não me importava Mas era a pirlinha que eu tanto estimava Mas era a pirlinha que eu não me importava Mas era a pirlinha que ela tanto estimava